Eu trabalho com educação há 16 anos. Eu enxergo dentro do que eu trabalho como um dos únicos caminhos para conseguir transformar a sociedade em que eu vivo. Meu nome é Henrique, eu tenho 17 anos. Eu já fiz o curso de TI, que tinha parte de hardware, software. E agora eu estou fazendo de montagem e manutenção de computadores. Aqui na nossa escola, os nossos alunos têm um material didático, que a gente fornece para eles. As nossas aulas são todas na prática. O professor dá todo o suporte que o aluno precisa durante a aula. Um dos principais diferenciais da Prepara é que a gente pode acompanhar o ensino do aluno individualmente. É cada um na sua aula, cada um no seu ritmo. Não tem um que está mais atrasado, um que está mais adiantado. Eu já dei aula em algumas outras escolas. E eu vou te falar, ajuda muito o fato da gente não ter simplesmente o livro como ferramenta de ensino em sala de aula. O método me ajudou bastante. Eu tenho acesso a ferramentas de tecnologia que eu tenho aplicado em sala de aula, todas as aulas, o tempo todo. Quando o aluno se matricula, ele passa por um acompanhamento no decorrer do curso dele, onde a gente procura auxiliar esse aluno a realizar os sonhos dele, a mostrar quais são os caminhos que ele tem para poder realizar. Eu creio que vai impactar bastante na minha profissão, porque ultimamente eu ajudo a minha família no comércio, mas o meu sonho mesmo é trabalhar com TI, mexer com montagem de manutenção de computadores. Então o que a gente imagina é que quando o aluno saia daqui, ele saia no caminho para poder conseguir fazer a realização desses sonhos. Para quem ainda não tem uma ideia em mente, vir conhecer vai ser muito bom, porque eu mesmo vim com uma ideia, mas conhecer foi muito melhor.